depois desse ato aí de uma semana voltando com o episódio 64 de moruto e a gente pescou algumas informações que você com certeza deixou passar cara e claro finalmente o naruto está de volta pra gente, maneiro, foi um episódio para os fãs curtirem, teve lá logicamente uma enrolação mas teve um belo motivo, chega mais cara, chega mais que você vai ficar por dentro Ei Nerd Trunks, Peter aqui, o episódio abre, não, ele abre com o Mitsuki no hospital e pode acreditar que esse início todo é bem interessante para as teorias do Urashiki no canal, começando pelo Mitsuki dizer que sentiu todo o chakra drenado, vai capitã, isso praticamente confirma que o Urashiki não só copia as habilidades de quem ele mete o anzol né, e pelo visto é um roubo de chakra, isso é interessante no caso do Mitsuki porque, claro, o Mitsuki não tem só chakra normal, tem né, todo chakra sábio ali no meio, chakra sábio, não é chakra burro não, é maneiro pra caramba, vamos lá, e como eu falei em outro vídeo, o chakra sábio não se regenera quando alguém descansa, chakra sábio é energia natural que para conseguir de novo o Mitsuki vai precisar puxar energia natural e transformar em chakra eu falei melhor disso no vídeo do Urashiki conseguir o modo sábio, gotcha, dá uma sacada aí se você quiser saber mais falei tudo sobre isso nesse vídeo aí, pô, editor, sei lá, bota um card aqui pra mim mas resumindo, ele vai fazer um shrink aqui cara, resumindo assim por alto, o Mitsuki vai ficar nerfado por um tempinho, pelo que tudo indica, lógico, e Urashiki toma posse do chakra dos inimigos pra sempre depois de descansar eu diria que o Mitsuki vai ficar normal, só que, claro, sem modo sábio né, pelo menos até mais pra frente, então aguenta aí pra fechar essa cena a gente viu o Mitsuki preocupado com o Boruto antes de se mesmo, né, de preocupar com ele mesmo, cada vez dá mais vontade de entender o que passa na cabeça do Mitsuki, eu tenho certeza que existe alguma informação no pergaminho do Orochimaru que responde lá essa dúvida da gente, e só vão mostrar pra gente lá na frente do anime, lógico, vão mostrar agora, né rapaz indo pra cena agora na outra dimensão com o Naruto e os outros Tsutsuki a gente teve uma cena bem maior no anime se comparado com o filme, tanto impacto quanto enrolação também, é pá, falando sério, poderiam ter encurtado os flashbacks, né galera, fala sério, né é verdade teve até flashback dentro de flashback, dá pra ter noção cara, é Inception, o Naruto é Inception, foi de louco daria pra tirar tanta enrolação e ainda dar um impacto do Naruto perceber que vacilou com a família, em certo grau, além dessa aí, nessa versão o Naruto ficou sabendo que o Killiebi acabou sendo pego pelo Momoshiki e eu tava esperando uma reação mais dramática do Naruto galera, porque, na boa, o Bi foi um sensei pro Naruto pra dominar o modo chakra do Kurama então, pô, sacanagem, faltou, e sobre essa cena assim, em si, ficou bem melhor do que no filme that's my opinion, é, deu pra entender melhor o que tava acontecendo e o drama que tava envolvendo, sacou? a quantidade de chakra do Naruto, pô, é absurdo rapaz, ele é incrível, ele tem muito chakra, dá pra vender vários terrenos assim e o Naruto ficou lutando contra o Momoshiki, deixando mais e mais difícil a absorção do Rinnegan finalmente chegaram a gangue dos chak-ga-ga-gagis junto do Sasuke e Boruto, né, pra peitar o Zutsutsuki, e como sempre, galera, deram uma, né, uma reusada nas cenas do filme normal, né, é pra economizar, rapaz, é difícil, difícil pra todo mundo, não é verdade? mas misturaram com novas cenas pra dar uma incrementada na história, e a quantidade de animação tava mediana pra cima não tem nem como reclamar, né, caso tivesse lado a lado com as cenas do filme que eram bem acima de boas, fala céu, ilusão entendi o que eu falei não, mas tudo bem enquanto os kagas lutavam com o Zutsutsuki, deu pra ver aquela conversa do Boruto com o Naruto e na boa, finalmente a gente viu aquele sorriso tchan lindo do Naruto, né, e ele entendendo os sentimentos do Finin finalmente, rapaz, tá precisando claro que o Boruto foi, né, um baita do Mecha Treff, uma boa parte do anime até agora sai daqui seu cachorro menino desgraçado mas o Naruto sabe que falhou algumas coisas com o filho, né, sabe quem precisa ser um pai melhor, né e na boa, nem dá pra culpar alguém que nunca teve uma família na infância é bom, sei lá também, né ah, Beto, o Naruto tinha o Hiroka de iranha na boa, cara, é bem mais importante ser um pai presente no começo da vida de um filho do que já na adolescência e o Hiroka só foi ser realmente, sim, importante pro Naruto lá na fase de academia ou seja, galera, com o Naruto lá com seus 11, 12 anos, sacou? então só assim antes disso o Naruto não tem prática ou exemplo de como cuidar dos filhos mesmo assim eu acho que é uma coisa natural, sacou? então é uma coisa pra se ponderar ele tem toda a razão eu não tô aqui pra dar conselho psicológico, rapaz, eu não sou psicólogo vamos continuar na análise aqui enfim, bora falar do que importa que foi aquele sorriso que o pai e o filho deram, na boa, cara agora que o Boruto deixa de ser um pé no sapo pra sempre e vira um protagonista que a gente realmente vai querer acompanhar e vai dar pra torcer ou você torce sem dar, é contigo o Boruto basicamente vai ficar raiz daqui pra frente, né vai enraizar, né e aquela cena dos flashbacks do Naruto clássico aí sim foram flashbacks daquele Naruto raiz o soco do Kabuto na testa do Naruto, né, na luta dos Tanins Lendários a primeira luta no Vale do Pim o primeiro encontro do Naruto com o Itachi e a luta na Quarta Guerra poxa, na boa, foi um flashback maneiro que usaram nessa luta aí e foi bem curtinho, né igual o negocinho que tinha aquilo junto com uma baita música maneira eu curti, né, cara é... é... é maneiro editor, manda aí editor, Sanacast, Jay a gente ainda teve direito ao Naruto dizer que nunca volta na palavra dele Pois é, é tipo um jeito ninja. Pô, coloca a ceninha aí, editor, mas... Dá gosto de ver o Naruto dizendo isso, mas editor, tem que ser curtinho, né? Igual o negocinho do Tio Aquila, por isso ele leva trollha. Depois disso, a gente teve a cena do Shikadai com o Shikamaru, que eu não vou mentir, foi maneiro, foi maneiro de ver, né? Lô, por que eu ia mentir também nisso? Incrível, mas tudo bem, vamos lá. O Shikadai do anime é bem ligado no Boruto, e dá pra ver que os dois são realmente amigos, né? E ver o Shikadai saindo do personagem pela preocupação com o Boruto é maneiro. Mas bora falar da cena que foi mais maneiro no episódio. A luta! Porra, eu mando bem, rapaz, tava chugando. Cuidado, não é comigo não, rapaz. Na boa, a luta dos Kages contra os outros Tsutsuki no filme foi muito bem feita. Tem coreografia, qualidade de animação, enfim, cara. E conseguiram dar uma boa ampliada na versão do anime. Até colocaram o retorno do Shidori e do Sasuke usando a espada. Coloca mais um trincheio da luta, editor. Sou da caixa, vai lá, DJ. E bem pouquinho, editor. Tá... No fim, aquilo que eu disse na análise passada acabou acontecendo. do Momoshiki usar o Byakugan e ver algo interessante no Boruto. Com certeza ele viu algo com o Jobgan. E depois diz aí que eu não sei a teoria de Boruto, hein? Sou melhor em teoria, rapaz. Tá na chug... Pô, tem que me valorizar, tem que vender meu produto, né? Pô, eu falei, eu falei. E as palavras do Momoshiki foram as seguintes. Abre as peixas. Raposa, você tem muito poder, mas não tem a capacidade de passar para a próxima geração. Fecha as peixas. Ele não falou desse jeito, ele falou... É mais ou menos assim. Isso revela duas possibilidades na minha cabeça. É mesmo, é? Lógico, tem que ser na minha cabeça. Vamos lá, vamos lá. Ou pode ser que no futuro da série vão precisar de uma quantidade absurda assim de chakras pra fazerem alguma coisa. Ou talvez o Naruto possa assim morrer. Pensa comigo, cara. O Momoshiki disse sobre o Naruto não ser capaz de passar esse poder pra frente. Já que é ligado no Kurama. E também pelo Naruto ser a reencarnação do Ashura. O Naruto é literalmente insubstituível na série. Então ficaria, cara, testa um Tsutsuki dizer isso sem motivo. E pra fechar o episódio, a transformação do Momoshiki. Saiu do armário, o Momoshiki quer, o Momoshiki quer. E caramba, cara, que transformação foi aquela. E não usaram a forma que o Kishimoto criou no filme. Isso é interessante porque vão ter que fazer algumas cenas especialmente pro próximo episódio. Ficam comigo, rapaz, tô te falando. E a aparência do Momoshiki tá chique. É, tá muito mais bacana do que no filme. Diz aí, o Momoshiki tá incrível. Imagina o episódio que tá prometendo. É o próximo episódio. Tudo tá levando a gente a acreditar que vai ser um episódio pra realmente assistir. Mesmo você que nunca viu Naruto e nunca viu anime. Só vê novela da Globo. Vê esse anime. Cara, vai por mim. Só esse episódio. Depois tu volta a ver novela da Globo. Tu não vai nem querer voltar. Mas assim, cara, na boa, vai lá, assiste na quinta de manhã, lança o episódio, ok? Você não vai se arrepender, comentem. Comentem, não pedi nada, mas tudo bem. E galera, não se esquece, hein? Deixa o like. O like é muito importantérrimo. E eu, amor, se você der um show like, o like é um Momoshiki, uma coisa chique da sua parte. E se você ainda não é inscrito aqui, não é nerd, não tem problema. Vou te ajudar. Quer ver? Quer ver? Olha só. Caralho, que maneiro. Olha aqui. Clique nesta redoma maravilhosa e seja feliz. Clique nesta redoma com sininho, né? Estou esperando você aqui sempre, todo dia. Obrigado. E lá no Instagram, hein? Petjord no Instagram. Quando você estiver lá, me procura. Abraço. Fui. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.